E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias, então se você quer ficar por dentro dos itens que vai vir, 9 e pouquinho tá aqui no canal, e se for comprar alguma coisa, tag critical, tá bom? Então tem vídeo da loja todos os dias, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada. A gente tem o Azuki, reservado, Comandante Escarlate, Elite Carmezim, deixa eu ver o barulho aqui. A gente tem o Asmodeus com a Calisto, picareta aqui deles também. A gente tem Dentada Dossil, picareta deles. A gente tem a Complexa, Brilho Urbano, Pônei de Diamante tá aqui ainda, Atacante Espartana, Safari, todos esses gestos aqui, acho que não tem nada que não vem há muito tempo. A gente tem Balenciaga, tá fazendo aniversário na loja, tudo aqui. Mais ofertas, a gente tem o Eco da Andarilha do Vento com Matrix. A ontem não tinha mostrado na hora que eu fiz a loja, depois apareceu o pacotão da moneta. Então tá aqui, vai ficar até o finalzinho do mês de abril. E o resto dos pacotões, nada de novo, Clube do Fortnite, destaque da loja de hoje, então vai pra essa aba, tá bom? Deixe seu like, inscreve no canal, se for comprar alguma coisa, tag critical, me marca no Twitter ou no Instagram. Os links das redes sociais estão aqui na descrição. E falou! E falou!